Ae, deixa eu ligar aqui, toma, calai, vai ter que pegar agora, agora É rapidinho, manda aí, meu bem, segura a gente mesmo, ae, vem que vem, é assim, ó Ela gosta de mostrar toda a sua potência, gosta de mostrar a potência Ela gosta, ela é fogueta, a loirinha experimenta Vai, mostra seu tom, desce o bombo, arrebenta, sobe o bombo, arrebenta Eita, puta que pariu, puta que pariu, trombei a novinha no meio do bar, de louca de bombeiro Com a mão no fuzil, eu vou, sorra as gostosa, as gordinha, as magrinha no beira Sorra, sorra, vai, vai, as magrinha no beira Sorra, gostosa, as gordinha Eu não posso acreditar nela Um mar da louca de copão, e outra, solitária, capé, solitária, capé Letícia, louca de balão, solitária, capé Eu não posso acreditar nela Um mar da louca de copão, e outra, solitária, capé Um mar da louca de copão, e outra, solitária, capé E ae, Tchê Fantasma! Assusta a concorrência, R&D! Mandaram aí, povete, aí do Léo Espelho! Ae, vem que vem, é assim, ó! E ae, vem que vem, é assim, ó!